1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal? Pra também convidar. Sempre. Se quiser. Se quiser. Se não quiser. Se não quiser. Tô nem aí! Tô nem aí! Gente, nós vamos gravar um vídeo! Escuta, ó, hoje eu vim de longe. Deixa eu ficar aqui assim, ó. Hoje eu vim de longe só pra ver você. Que eu tava sabendo que você ia... Quem é? Tá cansando meus olhos. Eita. Que eu sabia que tu tava... Deixa eu fechar aqui. Ei! Deixa eu fechar aqui bem no gelinho. Que eu tava sabendo que tu ia fazer uma cirurgia, né? Verdade? Vai fazer a cirurgia de quem? Deus do céu, mas eu não quero fazer, não. Escuta. Por que tu não quer fazer? Não. Tem que fazer pra ficar boa, né? Sabe quem? Que eu tomo o corpo e que eu não quero fazer cirurgia, né? Ó, ela tem que fazer, gente, essa cirurgia. Pra deixar... Ficar mais bonita, né? Pra os gatinhos me pegarem. Tainara. Ô, Tainara. E aí, ó, sua mãe falou comigo. Escuta, mulherzinha. Vem cá. Vem cá. Sua mãe falou comigo e disse que ia fazer uma rifa. Oi, meu. Papai não conseguiu ajudar, não foi? É, pra eu namorar. Não, Tainara. A rifa é pra fazer a cirurgia, Tainara. Aí, ó, dá aqui a bolsa. Aí você não vai precisar fazer a rifa. Você vai entregar o dinheiro à sua mãe agora, tá bom? Que você já tem o dinheiro da sua cirurgia toda. Tá bom. Eu vou pegar agora pra você o dinheiro da sua cirurgia, você vai guardar, tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Dez mil? Eita. O que é o dinheiro da sua cirurgia? Eita, eu vou amostrar pra todo mundo. Espera, espera aí, ó. Vem cá. Vem por aqui, ó. Tá tomando. Olha aqui, vai que ele dá uma família. Leva tudo bem desse dinheiro. Não, não. Não é tudo, Tainara, não é barulho. Pixa, olha tudo. Não é que ele não rasgou, não. Não, Tainara, não dá certo. Não. Me dê aqui, Tainara, que não dá certo. Não, esse aqui é o meu dinheiro. Na minha conta. A gente vai fazer o que com esse dinheiro? A gente vai dar pra tomar açaí, né? Eu vou comer açaí, pronto. Açaí, só que eu sou... Tainara. Açaí. Tainara, não é pra isso não, Tainara. É, sim. Tu vai fazer o que com esse dinheiro? Comprar pizza. Vou comprar pizza. Bora, Jair, comprar pizza. Eu vou levar o carro meu, que nós já estamos indo. Vamos. Vamos, tá aí, vamos. Cadê ele o carro? Aqui, ó. Meu carro. Eu vou colocar meu dinheiro aqui. Eita molesta. Agora fala assim, ó. Arrasta pra cima, que é... Sucesso! Tu tá rica agora, Tainara? Tô rica. Cadê? Deixa eu ver. Dá uma notinha pra mim? Tô não, porque você não deu nem uma nota pra mim. É o quê? Não dá para ver o quê?